Simbora com mais sucesso! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto, quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria nenhuma razão Pra viver, é por você Que canto, pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor, é por você Que canto, a rocha Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor, é por você Que canto É por você Que canto Seu amor, é por você Simbora com o meu processo Apaixonar demais Alô, Bíblia Produções Essa é pra você Cachoeira ao vivo Cachoeira ao vivo A rocha Cheia a noite inteira Amanheci chorando A falta de você A falta de você Está quase me matando Aquele olhar neigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou Me conquistou E você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Aquele olhar neigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou Você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Só me deixa feliz Hoje de manhã Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você Sem você querida Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curtir só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Minha vida Hoje de manhã cedinho Quando ela passou Falei bem baixinho A minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples Apenas me olhou Confessei ali Todo o meu amor Tudo o que eu sentia Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curtir só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Cachoeira Celestal Viva! Voluntos 6! Valeu! Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus olhos Nos seus olhos Nos seus beijos Nos seus jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Valeu! Depois da faculdade ela me ligou Querendo um bom amigo pra desabafar Marcamos no bacinho quase zero hora Um shopping e um gelado para relaxar Já no primeiro copo ela revelou Que estava afim de um cara, um amigo Eu fiquei desesperado Fiquei desesperado quase demonstrei Estava apaixonado mas me controlei E nós entramos E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora por favor preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esqueci de uma vez o meu amigo Seu cara sou eu Já no primeiro copo ela revelou Que estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado quase demonstrei Estava apaixonado mas me controlei E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora por favor preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esqueci de uma vez o meu amigo Seu cara sou eu Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Te amo demais Fica comigo Fica comigo Esqueci de uma vez o meu amigo Seu cara sou eu Seu cara sou eu Seu cara sou eu Valeu Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro É amor demais É paixão sofrida que eu estou vivendo Se ela não voltar vou continuar Chorando e bebendo Outro Outro luto Para trago um monte Para e bote outra ficha Quero por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Música Boto no tú courts Traga um monte Para e bote outra ficha Quero por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que toca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu E assim como eu, começa a beber Eu estou viciado no álcool Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Do meu carro É paixão demais Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência Sem você não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leição Cama amassada Sem você só tem tristeza ao meu redor Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Oh, eu sou mais um homem de rua Oh, eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leição Cama amassada Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leição Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um César aqui bem antigo Mas bem apaixonado Pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar No décimo terceiro andar Vou chegar aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa está me acontecendo Não sou como é mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prego vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prego vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar O décimo terceiro andar Só chega aí Só chega aí daqui um mês E eu tô me acargado na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar aqui um mês Ele deve estar me ignorando Ele deve estar me ignorando E me ver mais uma vez Será que eu tô me acargado Ou é que eu tô me acargado E ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prego inteiro vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prego inteiro vai saber O prego inteiro vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Oh, paixão E aí E aí E aí E aí E aí Ando de bancar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz quem sabe eu só levo a certeza De que muito porque eu sei Que nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Peço que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a massa E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levanta a boiada Vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Todo mundo amaldia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando de bancar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando de bancar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém fax Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Com o meu pranto Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Vá cantando Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Ela espera e não desespera na beira do caos Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que tragas Ela é a mulher maravilha da beira do caos Fim do mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presente Num instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve o amor Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do caos Que trabalha como secretária da Beira do Cais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Ricardo e o som da galera Faz tanto tempo que estou aqui, mas sei que você não lembra de mim, estou te esperando Quero te amar como a primeira vez, não desisto, quero seu carinho outra vez, não é segredo Você faz parte do meu coração, mas você não liga pra minha paixão, por te querer assim Volta pra mim, volta pra mim, não vá mais embora, quero ficar com você toda hora, vem agora Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, não faz assim, diz que me ama, eu quero te amar, você me deitar em nossa cama Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, não faz assim, diz que me aceita Te amar é bem mais que uma transa qualquer, meu bem não me deixa Te amar é bem mais que uma transa qualquer, meu bem não me deixa Você faz parte do meu coração, mas você não liga pra minha paixão, por te querer assim Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, não vá mais embora, quero ficar com você toda hora Vem acordar, tira este peso que está me matando, você bem sabe que ainda te amo Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, não faz assim, diz que me ama, eu quero te amar, com você me deitar em nossa cama Volta pra mim, 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 não faz assim, diz que me aceita Te amar é bem mais que uma transa qualquer, meu bem não me deixa Te amar é bem mais que uma transa qualquer, meu bem não me deixa Leão Magalhães Leão Magalhães Não preciso de amor, eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém, que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar, de um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia A grande magia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer 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 A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer